Manto sagrado, você falou, hein? Você é capricioso, você falou Então, são todos cunhados, bem cunhados. Então, estou feliz por estar aqui. Estou reconhecendo que perdi muita coisa em não ter frequentado o país. Muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês pela amizade que tiveram. Vocês tiveram realmente, irmãos, que tiveram um prazer no que é todo. E, às vezes, até ficar ruim. Só um pouco, né? Só um pouquinho. Eu quero agradecer pela vontade que vocês tiveram, com toda a amizade, com vocês vivendo. Realmente, pelo que é mal-teu, é mal-teu. Um abraço. Um abraço. Obrigado.